Olá irmãos, eu sou o Rosário de Mariquita, estou aqui em Pelourinho, o Santuário da Samba Reggae, cidade de Labuscafo Brasilenha, para muito com vocês, celebrar Labuscafo Brasilenha, como um conto misturado sempre, com este abraço irmãos, a Caio Pelourinho, grande saludo a todos vocês, 13, 14, 15, aíá em São José, celebrar Labuscafo Brasilenha, com todos vocês, um talhe, Samba Reggae original, como um conto misturado irmãos, com este abraço. Música 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 Música